No início da semana, a Cia Norte foi contemplada com três ônibus escolares zero quilômetro, com a presença do deputado federal Zeca de Seu, responsável por intermediar a liberação dos recursos. O município recebeu os veículos do programa Caminhos da Escola. Cada veículo custou quase 230 mil e somam-se a outros cinco já entregues no mês de setembro. Um investimento de quase 2 milhões para gerar mais segurança e comodidade há aproximadamente 2.500 alunos que utilizam o transporte escolar. A população de Cia Norte merece, a cidade merece, principalmente a educação do município merece. A educação de Cia Norte hoje é muito bem conduzida, a Secretaria de Educação tem uma boa equipe técnica, tem conseguido cumprir prazos, critérios, normas do governo federal. Isso me permite ter a oportunidade nesse momento de repassar as mãos do prefeito Bom Diorno uma série de documentos que garantem ao município de Cia Norte investimentos na área da educação de aproximadamente 2 milhões e meio de reais. Vai possibilitar a construção de uma nova super creche, ali próximo aos seis conjuntos, no Jardim Verdes Campos. Permite a construção de um novo ginásio de esporte dentro de uma das escolas municipais. E também a aquisição de móveis e equipamentos para as creches que estão sendo concluídas agora. São duas creches. Na ocasião, a Secretária Municipal da Educação e Cultura, professora Nilza Cazaça, ressaltou as seguintes conquistas que o setor vivencia. Nós tivemos sim o trabalho de nós, né, Secretaria, estarmos buscando esse recurso. Na verdade, os ônibus já foi um pedido da gestão anterior. Nós, Prefeito Bom Diorno, nós, Secretaria, fortalecendo junto ao deputado Zeca. E esse, hoje, está concretizando esse sonho, né. Esses ônibus estarão implementando, aumentando, né, a qualidade do nosso transporte escolar. Bem como também a gente vai acontecer a substituição de alguns que já estão mais velhos, né. É necessário que se faça isso também. O Prefeito Bom Diorno celebrou não somente a conquista para o transporte escolar, mas o cenário vivenciado atualmente pelo município de Cianote. Desde o início do ano, nós tínhamos um compromisso do Governo Federal e nos ceder nove ônibus. E, na verdade, se tornou-se oito e nós já entregamos cinco, e agora o Zeca veio aqui nos contemplar com mais três ônibus para o transporte escolar. Hoje a frota escolar está 100% nova, nós alunos terão qualidade no transporte, que eu acho que é fundamental. Esse transporte, na maioria deles, é feito para crianças que moram na área rural. E é importante que eles tenham transporte de qualidade. Então, nesse momento, a gente quer agradecer o Zeca, né, o Governo Federal, a nossa Secretária de Educação, que tem empenhado muito. Nós tivemos dito a Brasília também, sempre fomos muito atendidos pela Secretaria do Zeca do IC, o próprio Zeca tem nos acompanhado. E o fruto do trabalho sério, honesto e verdadeiro, nós acabamos de ver agora, que é, de fato, a entrega dos ônibus. Legenda Adriana Zanotto